MÚSICA Contra isso, você tem que ficar afastado de Nova York Não ficar na ilha pra você alugar uma casa Airbnb, não é proibido Airbnb aqui em Nova York Então eu tô indo aí na farmácia onde vende frutas Onde vende coisas saudáveis E eu acho que essas frutas tem mais Anabolizante que eu E todo mundo junto aí Então já deixa aquele like se você Sonha em viajar pra gringa, já fideriza no Siteship inexplicável com o cupom gringa Pra você concorrer a uma ou duas semanas Comigo dependendo esse ano ainda na viagem Provavelmente vou competir Provavelmente você pode estar junto com a gente Você que escolhe a data e o local que você Quer ir dos Estados Unidos Ou se vai ser difícil, se o seu visto for negado A gente vai pra Europa, Portugal Até mesmo França, então é um mundo Se você escolhe seu destino Olha, tá indo cada vez mais a gringa, né, esse cupom Então vai ser válido pra dois meses Já foi alguns dias, uma semana de De cupom Independente de qual Valor você compra, você utilizando O cupom gringa, você vai estar concorrendo É o jeito mais fácil de você concorrer A uma viagem pra gringa No Vasco, no 0800 Então acompanha nosso canal Pode atualizar Algum outro cupom Mas por enquanto O cupom gringa é o único cupom Válido pra você concorrer A uma viagem com a gringa Tudo pago pelo Toguro Por mim, né Preciso aprender a falar Parar de falar em terceira pessoa Porque, sei lá Melhor falar eu Tudo pago por eu Nós, fideliza Bora comer que eu tô com fome Coisa boa Vou comer uma fruta Anabolizada Pega a visão, galera Uma frutinha saudável O problema é que é 4 doleta, né, mano Qualquer coisinha aqui É 4 doleta, ó Um pouquinho de fruta aqui 3,80 Mas é o que tem pra hoje, mano Uma frutinha Ó Manancia Acho que eu vou comprar Manancia é boa, hein Tá com cara que tá bonito Mas eu vou comprar esse pacotão aqui Eu ia fazer o segundo treino hoje, galera Mas eu tava com muita fome, tá ligado Aí eu desci Lá pro Chipoio, né Contando que eu tinha dinheiro no cartão Esqueci que eu tava assim Só com meu celular Cheguei na hora de pagar Cadê? Mano, passei a maior vergonha da minha vida, velho Não passou E eu tentei falar Mano, eu posso comer E depois eu trago dinheiro A mulher falou Não, não pode Aí eu falei Nossa, mano 2km de casa Voltei Né Eu falei que eu ia levar o dinheiro depois Aí Me veio o pensamento do bem e vence, né Eu falei Ah Nem vou lá mais, mano É muito longe Eu vou comer aqui mesmo, aqui perto Só que eu falei, mano Eu falei pra pessoa que eu ia voltar novamente, né Então, Felas Sabe, mano Quando a gente coloca a balança dos deuses na nossa vida Eu digo deuses porque é uma balança egípcia Né Onde o coração nosso tem que ser mais leve com a pena Nossas atitudes do dia a dia muda E seremos salvos por essas atitudes Essas simples atitudes De você voltar a pé 2km E levar o dinheiro Porque a sua palavra vale um tiro Que nem diz o meu amigo Bronx Né Se eu falei que eu ia voltar Eu tenho que voltar E mesmo se não Se não te desse minha palavra Eu não ia jogar alimento fora, né E eu tava com muita fome, mano Eu voltei Chega, tava dando Uma palavra de glicemia Eu falei, mano Eu vou morrer, velho Voltei correndo, né E paguei Acabei de pagar Nem fui treinar Porque eu comi E deu a hora E eu recebi um convite Pra estudar a plataforma Hoje, no rolezinho Terça-feira Aqui em Nova York Um brasileiro promoter Will Will, tamo junto Eu falei, mano Eu não tenho Cretecar E ele falou Não, tranquilo, homem Traz só uma moedinha Se precisar De dar de gorjeta Pros garçons E vamos estudar a plataforma Então, tu vai tomar um banho Vou estudar a plataforma Vou usar meu teninho novo E Mano, que vergonha Que eu passei, velho Nossa, porque mano Declinado Olha a barbinha, né Tem que fazer Eu levo Eu não tenho Muita barba, né Bem E quanto mais Eu não tenho A barba Ainda bem que eu não tenho Pelo também Mostra mais A tatu aqui embaixo Quando eu era menor Uma brisa Eu ficava Mó tristão, mano Meus colegas Todos tinham Suvaqueira Pelo na perna Era moda ter Pelo na perna Na minha época Pelo no saco Eu não tinha Ficava Mó tristão, mano Ficava Tristão, mano Não sei se você Pegou essa época Seguinte, Félix Foi envenenado, mano Foi magia negra Sei lá o que foi, velho Sem maldade, mano Ficou Rolê no rolê De boa, mano De boa Sinceramente Ficou Rolê de boa No rolê Se um dia eu ficar lá São, mano Porque eu não sei se eu vou sair dessa brisa Se um dia eu ficar São, mano Tamo de Uber, galera O Uberzão aqui não é muito barato Tem uns 10 dólares até Ao rolêzinho aqui Mas o rolê até que era perto Dá um trem de boa Só que até pelo horário Vamos tranquilão Vamos de Uberzão 10 dólares Tamo chegando já O rolêzinho é esse, galera Tau Tau É terça-feira, né Não espero muitas coisas positivas De uma terça em Nova York A cidade aqui acaba muito cedo Mas tem alguém ali, hein Vai, vamos ver qual é Tá um pouquinho frio Não sei se tá vendo Vai chegar umas gringas russas Aqui, mano É de bozinho Tá terno Eu reparei, galera Vim nesse Uber da Chevrolet Não sei se esse é Chevrolet Mas a maioria dos Ubers aqui À noite que eu reparei É na bezeira, mano Grande pra caramba Esses carros, ó E tô gravando de celular Ó, galera Não sei se vocês reparam, né À noite A câmera do celular fica meio zoadinha, né Os caras da Brakeman lá Os caras tem câmera de 10 pau Só a câmera Mas 10 pau a lente Parece que é de dia, né Mas não, mano Mas é Quebrada Brakeman Aí na gravada de celular, mano Eu acho bem mais fácil, mano Se eu sacar da câmera aqui Se eu sacar da câmera aqui Todo mundo vai se assustar Nem no rolê eu entro, velho Seu larzinho de boa Dá pra gravar alguma coisa lá dentro Ó o gringão ali Metando no loco Tem nem o dele Esperar um brother nosso aí Que vai liberar nós No Vasco, né, pai Se você dá carteirada ali Mano a mano É um cendoleta pra entrar Não tô podendo isso não, pai Cendoleta é quente de pau Carca, hein, galera O cara chegou aqui na barcona Expulsando o cara da frente Aqui é tipo um civilzão Igual do Brasil, né, mano O cara chegou botando a lembra A barca, mano Isso é louco Respeita os homens Seguinte, fellas Foi envenenado, mano Foi magia negra Sei lá o que foi, velho Sem maldade, mano Colei no rolê, pá De boa, mano De boa Sinceramente Colei de boa no rolê O brother me chamou Falou, brota aí, Togoro Pá Aí uns gringos Começou a chamar o segurança Alguém Esse cara aí, mano Tatuado, pá Aí eu falei, mano UFC Tá ligado? Eu falei Metiu louco, mano Os caras olham o Instagram Falou, mano Cara, tem 1.6 milhão No Instagram Moleque do UFC, pá Aí eles me deram um drink Tá ligado? Eu falei, de boa, né, mano Vou beber um drink Ficar alegre aqui Só que aí Os caras me envenenaram, mano Sei lá o que tinha no gringo Tô bem louco, tio Só dei um goró no bagulho Já tô Isso aí é louco Isso aí é até do rolê Porque, mano Eu não sei onde eu tô, mano E aí Os gringos agiram de má fé Pra cima de mim, tá ligado? Eu falei, ô Sem maldade, mano Sem maldade Isso aí é prisão, velho Prisão Os caras me envenenaram, velho Nem sei se eu vou ver esse vídeo amanhã Porque eu não sei onde eu tô, mano Aí Sem maldade, mano Eu não sei se Mano Não sei nem o que era, velho Sem maldade Só dei um goró Mano Os caras falaram Aí eu segui, ô E o UFC Eu falei, mano Você não tá doido, tio É, mano O UFC Fire Magulha O lucro é isso, mano A hora que os caras olhou Os caras estavam descendo o baldinho Os caras, ô Se pau, os caras estão até com uns Blanklin ali, ó Não sei nem o que carro é esse, viado Esses carros aqui, ó Vou falar pra você Pera aí Vai arrumar treta aqui, viado Esses carros aqui, ó Esses dois carros é dos carros, ó Blanklin Não sei nem se é isso aqui mesmo, ó Os caras falaram Eu tenho dois carros estacionados aqui na frente É isso aqui mesmo? Não Ross Royce, velho Deixa eu virar pra você a câmera Os gringão falou Eu tenho dois Rolls Royce E um é conversível Outro é preto Cheipado no bagulho Aí eu falei, ah Os caras devem ser de boa, né, mano Sei lá Qual que é a ideia dos caras Mano Chegou nas ideias Tomei um drink Mano Um drink dos caras Os caras Mano Tô vendo o gnomo, viado Eu falei, mano Aí eles começaram a ver a tatuagem Falou, isso é You believe in Alan Que é, mano Só que, mano Eu tô vendo Etero, bagunça Cara, meu Do paro, mano Sacanagem Do paro Tô burro, mano Mano Sem maldade Eu tô louco No barulho Sem maldade Mano Que porra Mano Que porra Que não dá Mano Eu vou lá Rebentar esses Menos Filho da puta Mano Eu vou arrebentar Esses menos Filho da puta Sem maldade No barulho Tá todo mundo Mano No barulho Mas, mano Deu um goró Seu Os caras Tá com blanca Que é segurança Desse mal Vou logo Meter as porradas Nele Esses Os Royce Que meteram O louco No em mim Aí Sem maldade Os caras Tavam descendo Vários combos Tava de boa Na minha Com o brother Que tá Brasileiro Os brasileiros Falou Nem costa Os caras Mas, mano Não tinha nem o que fazer Os caras Tomam o goró E várias minas Rússas Estourei o norte Né, mano Tô de boa Aqui As russas Logo pagando Mano Deu um goró Bebeu a bideira Da toda Dos caras Os caras Logo me dão Paro Não ensinou De dar meu passaporte Aí os caras Falaram Tem logo Uma lamba Atrás Aqui, mano É lamba R8 Sei lá Que carro É esse aqui Aí os caras Falaram Não, só brota Tio Tá achando Que nós é louco É logo R8 Sei lá Que carro É esse Brota Brota Que nós é o torro Mas isso em inglês Eu não estava Entendendo muito bem Que os caras Louco de Nova York Os caras logo Me seguiram no Insta Se eu acordar vivo Amanhã Eu vou logo Divulgar os caras Tô nem vendo Se eu acordar vivo Se eu conseguir Sair dessa brisa Não juro que eu vou Divulgar esses caras Sem maldade Tô biruta Retardado mental Tô com medo De nunca mais Sair dessa brisa Eterna Como é que eu chego Em casa Os caras usaram Na maldade E os policia Logo me enganou Eu acho que eles Subiram aqui Se eu conseguir Chegar em casa Mano Amanhã Eu vou no Rode Vou chegar nesse Vai meu brother Tô cura Já meu brother Mano Esses gringos Vamos Os caras Acho que é o Torro Mano Você vai ver Quem é o Torro Esse cara Acho que é de Mano Juro pra você Mas nem sei O que me deram Mano Todo Meu coração Acelerado No bagulho Nem sei O que é Mas aí Sem maldade Eu dei Eu dei só Um gole Duas horas da manhã Eu rodei Acabar as quatro Tô indo embora Porque eu não sei Nem sei como Tô pedindo o Uber Nem sei pra onde Eu tô indo Sem maldade Os caras tão usando De má fé Pro lado Tô burro Pro meu lado Na real Mano Não fiz nada Com os caras Os caras Oh E o Waring Eu falei Oh UFC Fighter Mano Louco Que vai Isso Mano A hora Que os caras Louvam o Instagram Ficou Calma Motherfuck Mano Drink this O cara falou Drink this O cara falou Mano Você nunca mais É seu mesmo Eu falei Que era água Eu não pensei Que era água Mano Eu juro pra você Eu pensei Que era água No bagulho Eu falei Vamos beber água De boa De leve Tô fazendo nada Já não tenho dinheiro Pra pagar Goró Os caras Goró Os caras Tavam com camarades Só com as russas As mina Com 2,20m Não 2,20m Mas 1,90m A tia Mais alto Que eu Eu falei Mano Qual a chance Eu tô de boa Que os caras Acham que eu sou dotador Vamos ver Tô dando goró Tô dando de boa Dá um goró Mas mano Os caras Me envenenaram Viado Isso aqui Os caras Me seguiram Viado Quando eu tiver São Se eu ficar São um dia Na vida Se eu ficar Vivo Um dia Na vida Ou Se eu ficar Um dia São na vida Eu vou buscar Esses caras Eu vou buscar Esses caras Viado Sei nem como Eu tô Não sei nem Pra onde eu tô O cara tá entendendo Nada Mano Se um dia Eu ficar São na vida Se eu conseguir Chegar Eu nem sei Pra onde eu O Uber Se um dia Eu ficar São na vida Na vida Não sei se essa brisa Vai passar Porque mano Eu tô louco No bagulho Eu juro Pra você Eu falei Que eu dei Um goró Dei logo Três goró Mas aí mano Os caras Que isso Mano Tô bem Louco No bagulho Mano Eu vi Que eles Me seguiram Se eu conseguir Achar Esses caras Sem saudade Se um dia Se um dia Eu ficar Lá São Porque eu não sei Se eu vou sair Dessa brisa Se um dia Eu ficar São Eu juro Se um dia Eu ficar Normal Porque os caras Falam Mano Sua vida Nunca mais vai ser a mesma Eu falei Para É água Mas o que me iludiu Foi as minas As russa Eu falei Mano As russa Pagando Bagulho Logo Eu tava no UFC Os caras Me dando moral Porque viu Meu Insta Mas mano O Uber Tá entendendo nada Tô alongando tudo Mas mano Se um dia Eu sair Se um dia Daqui 30 dias Se eu sair Dessa brisa Um mês Um dia Seis Semana Mano Como é que eu vou Embora pro Brasil Com essa brisa Mano Vou voltar Vou quebrar Aquele carro Dos caras Vou voltar O carro dos caras Deixou na rua Mas aí Meu passaporte Perdi meu passaporte Sem maldade Se eu um dia Se eu um dia Sair dessa brisa Tá aí Mano Eu vou buscar esses Os caras Israelita No bagulho Eu acho O cara tava Barbudo Desse baldinho Mano Tava de boa Mano Não paguei pra entrar Não tô feliz Não paguei nada Tô quebrado Sem cartão Tava com 100 dólares Falei 100 dólares Não dá pra comprar nada Fui pedir um Um goró Com 47 dólares Falei Se eu tenho 100 dólares Logo eu tava Bebendo água Da torneira Porque eu tava Porque eu tava Porque eu não gosto Aí os caras Aí Porra Tô bem louco Tô bem louco Nem ensina De outonho Acho que a Times Que era ali Mano Sem maldade Mano A hora que eu falei Que era UFC Fighters Vou te dar um bagulho Que você nunca usou Na vida Na vida Você nunca usou Eu falei Mas esse cara Tá bem louco O que que ele usou Eu falei Eu achei O que que esse Mano Mas aí Eu falei Mano Então me dá Uma coisa Me dá água Eu tava lá Sem beber Na água Queria curtir As russa O problema Foi as russa Mano Eu juro Que o problema Foi as russa A hora que eu vi As russa Eu nem sei se era russa Né mano Mas a hora que eu vi As minhas Eu falei Caraca Que bebê goró Que bebê goró Tá bem louco Mano Mano Eu nem sei Se eu vou chegar Em casa Mas eu acho Que eu tô na Aptime Mas eu acho Mano A hora que eu falei Bagulho A mina Pum Mano Sem maldade Feliz Eu me lembro Que eu me Teletransportei Eu tava dormindo Sei lá Eu ainda tô Nossa senhora Que sensação estranha Mano De não ter lembrado Nada que eu fiz ontem Esse aqui tem um Mac Tristeza ali Eu vi um segurança Me acordando Dormindo no Mac Eu tava dormindo no Mac Brother Tem um Mac Um lanche Não lembro de nada Eu não lembro de nada Eu ainda vou segurando Só no Mac E ainda não se tapa Na orelha Agora Pouco 11 horas da manhã Meu passaporte Tá aqui Graças a Deus Urto Eita Que isso Mano Eu ainda tô alegre Sendo que eu não bebi Não bebi nada Só não lembrei Tomado A bebida Do alguém UFC Eu gravei pro meu celular Algumas coisas Vamos ver o que eu gravei aqui Mano Acho que me deram bala Alucinógeno Me envenenaram Fui ver os vídeos Ali irmão Nem vou postar Mano Porque Eu ainda tô na brisa Mano Olha a hora Mano Que brisa louca Não tá menos Eu acho Eu tô sentindo só uma felicidade Coração acelerado 11h10 da manhã Eu acho que eu dormi Até as 10h No McDonald's Não tô entendendo nada Entendi nada Sei que eu tô feliz Não ainda Tá alegre Mas fui ver os vídeos aqui O que que me deram Mano Mas aí Os caras me seguiram Eu vou Eu vou ir atrás dos caras Mano Que pré-treino louco Tio Eu juro Eu dei Mano Eu não lembro Mas acho que só foi Só isso aqui Eu acho que foi Enjoy my Enjoy your life Os caras falando E me deu lá Um coquetelzinho Eu falei Eu lembro Tio As ruas Algo assim Mano Nossa Eu lembro que tinha Rússia porra nenhuma Só vi que tinha Rússia no vídeo Nossa Vou decidir Se eu vou postar Esse vídeo aqui Mano Eu fiquei Trilouco Meu irmão Eu tô alegre Mas vou treinar alegre Porque eu tô feliz Eu não vou 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 Com compromisso Com compromisso nenhum Com a minha dieta Eu Vim pra gringa Vim a trabalho Acabei Ah vamos dar umas férias Preciso voltar pro Brasil Fazer meus exames Ver como é que tá Minha Meu eixo hormonal Muito Hoje eu sou Uma pessoa que tem Todo o suporte Eu pago um plano de saúde Eu tenho um médico Pra ler meus exames Eu tenho Tudo que eu quiser Estão nas minhas mãos E galera Tudo que eu tenho hoje Foi pelo meu suor Então nada vem de graça Eu lutei Pra ser quem eu sou hoje Então antes que você me julgue Você tem tudo E não dá valor Galera Eu lutei Pra eu chegar Nonde eu cheguei hoje Então muitas vezes na minha vida Eu dou prioridade A não ao shape A minha saúde Ao meu trabalho Ao meu canal Ao minhas empresas Ao meu site Pagar conta Ficar bem da cabeça Minha mãe me deu um tiro Na minha No meu psicológico Sabe Ela era tudo que eu tinha Então é difícil você conciliar A falta que ela me faz A proteção de mãe Que ela me fazia A proteção dela Era 50 vezes mais Pesada Do que Sabe Qualquer outra proteção Que eu tenha na vida Então a falta dela A falta Do amor de um pai Mas é desculpa Não, não é desculpa Isso não é desculpa Mas eu tenho que lidar com isso Eu sei que eu tenho que lidar com isso Então muitas vezes Eu dou prioridade A minha vida A me sentir bem A dar um rolezinho A ser feliz em primeiro lugar Mas esse ano Eu volto pra dieta Exatamente dia 14 de abril 15 de abril Por que essa data Toguro? Quase um mês Porque eu tenho alguns compromissos também Logo menos eu volto Pra cá de novo Miami Eu vou fazer Vou pra Miami Eu vou fazer uma inauguração Uma inauguração não Um lançamento de um produto Da 3OS Nutrition E vai ser o lançamento Na gringa em Miami Com o nosso tio da pipoca Dono do canal Da ABTV Parceiro nosso Eu falo dono do canal Da ABTV Porque é meu É nosso É meu Criei aquela parada Como se fosse um filho Um bichinho virtual Então o proprietário da 3OS Nutrition Que fica na 5A Que fica na 5A Que fica na 5A Avenida Deveu tudo Deu tudo Viagens Dólar Valor do dólar Entre outras paradas Engenharia Engenharia teve na época Véu Falas Eu não sei quantos anos Certamente teve Tem esse prédio Toda vez que eu viajo Realmente eu pesquiso Mas eu não guardo na memória Mas toda vez que eu viajo Eu fico imaginando Olha isso aqui Como que era na antiguidade Olha que top Aqui é tipo um museu Tá ligado Olha que legal Será que dá pra ver Alguma coisa aqui? Nossa que brisa Que brisa Dá pra ver um bagulho ali Era tipo o cara No meio do Era o semáforo Qual a chance? Semáforo era um cara Que legal Nova York Eu gosto aqui É uma cidade Onde vai pra frente As paradas evoluem muito rápido Eu vou dar uma estudada novamente Pra ver quantos anos Sem Nova York Mas a cidade cresceu muito rápido E evoluiu Cada vez que eu venho aqui O museu muda Olha a visão Não tinha essas paradas não Olha Mostra Os caras trabalhando Os caras chumbando Aqui Maio de 1931 Se você for ver Tem 90 anos Mais ou menos É isso? 70 mais 20 90 anos mudou Caraca Feliz que legal Tem prédios aí De 100 anos Que top Porque tipo assim Minha memória é um pouco curta Eu não decoro Muitas coisas Só decoro O que vai Me agregar Na minha cabeça Olha os telefones antigos Sketch 1980 Do ano 2000 Blackberry Motorola Eu tive um bip Daquele Mas não sei se era original Acho que só passar a mensagem Olha o mouse Como era Me parece que essas empresas Estão situadas aqui Então parece que é uma honra O cara ter situado Olha o meu prédio Eu não paro em States LinkedIn HNTB Agoda Olha que legal Dá pra ver aqui Além disso É um marketing Tem até academia Nossa Tenente only fitness center Qual a chance Se não é treinar Então estamos no Empire States O famoso pelos filmes Também King Kong Aqui Spider-Man King Kong mesmo Galera Que legal Parada da mão Pra você tirar uma foto Aqui Como se ele estivesse Olha Evoluiu Da última vez que eu vim Não tinha isso Legal pra caramba Olha Dá pra tirar uma fotinha Aqui Do King Kong Acho que é cena do filme Mano Pode falar o que for Mas o Pelé É ídolo mundial Muita gente não curte Curte o cara O cara é ídolo mundial Olha aí Pelé Tem a data aqui To the good Of luck Pelé E Frank Beckham 2015 Pelé Olha o cara Que é o X-Men Os coreanos Também Que tá fazendo sucesso Boliviano Não sei Não manjo muito Particularmente Mas acho que os coreia Olha a mulher Também Conheço ela Esqueci Também sou muito ruim De memória Pode falar Ronaldinho Espera Agora a questão Será que ele ganhou Pra estar aqui Ou veio Sabe Porque quis E a galera Tirou uma foto Mano Os caras levaram Um Mustang Lá Com a chance Como isso Aqui pega Outro tipo De visão Galera Eu não sei Eu posso estar falando Merda Mas eu acredito Que é ali Não sei Acho que eu tô errando Eu ia falar que era Um New World Trade Center Mas eu acho que não é Eu vou ver certinho Porque Vou ver Eu acho que não é Não é Porque a Will Estou perdido agora Olha que legal Mano A vista Galera Eu peço muitas desculpas Que o conteúdo Desses vídeos Não são o que você quer Mas eu quero que Chegue até pessoas Que se motivem A chegarem aqui Sabe Mano Até me emociono Mano É uma questão Besta idiota Mas eu sonhei muito Estar aqui Sabe Galera E vendo os vídeos De outras pessoas Filmes Postagens De famosos Sabe De pessoas Que viviam De rede social E que tinham sucesso E eu me inspirei Nessas pessoas Pra estar aqui hoje Sabe Eu peço muitas desculpas Se o conteúdo Que eu tô trazendo Pra vocês Não é o seu objetivo Mas Sou muito grato Se o conteúdo Que eu tô trazendo É pra você Que quer vir aqui Olhar isso aqui de frente Sabe Olhar E falar Caramba Que top Tô olhando com meus olhos Pra você que sonha Em um dia trabalhar Num escritório desses E almejar Passar de funcionário De lavador de prato Pra dono, proprietário Empreendedor Tudo tem um começo Sabe Você que sonha Você que estuda Tecnologia da informação Você que estuda Inglês Empreendedorismo E sonha um dia Tá trabalhando aqui em Nova York Morando, passeando Não sei Mas essa é a missão Desses vídeos em Nova York Eu gosto demais dessa cidade E acredito que é o sonho Da maioria das pessoas Esse vídeo vai pra você Que você se motive Vendo essas Mano Pra mim isso aqui é uma paisagem Sabe É uma Uma engenharia muito foda O empreendedorismo Além da Do que minha mente pode imaginar Sabe Sempre quando eu venho aqui Eu volto pro Brasil Totalmente motivado A Nike lá Totalmente motivado Totalmente arraizado Totalmente novo Sabe Por isso que eu tenho que vir aqui E curtir Nem que seja um, dois dias E contemplar essa visão Felas Falei Falei errado Não quer dizer Eu pensei errado World Trade Center New World Trade Center É lá Olha o tamanho do bichão Ó E ali onde ficava As duas torres gêmeas Talvez eu vou lá Mais tarde Ou amanhã É uma data Muito importante Na minha vida Acredito que Na galera que nasceu Eu moro em Nova York Presenciou essa cena Mundialmente né Das torres gêmeas Era ali Lá embaixo você vê A Estátua da Liberdade Acho que eu vou lá amanhã Hoje também Nossa que lindo mano Aqui dá pra dar uma visão Diferente Do que é visto lá No Rockefeller Então eu tô no Empire States Building E Mano Quantas pessoas Quantas Que que é isso Cara é muita gente É muitas pessoas Muitos negócios Muitas Almas Muitos negócios Mano É tanta energia Num quadro Num retângulo Só que Nova York Manhattan né mano Caraca A noite é linda Brilhoso Olha isso Olha como o Empire States É um pouco maior Que o Rockefeller Rockefeller era aquele ali Que a gente falou Aquela reta Aquele Ali Lá em cima Tá o Central Park Se vocês verem Meu vídeo anterior Dá pra ver Que o Central Park Dá pra ver melhor De lá Olha o Central Park Lá na frente O Rockefeller aqui Você vê que o Mãe É menor né velho Cidade maravilhosa Felas Mobreza Tá aqui É velho Pelo que eu entendi Chama o Album Services Empregados De demolição Que trabalham Na 350 Quinta Avenida Trabalhadores E empregados By Alba Services São pagos Below Works Pelo trabalho E união Representativa Sem medicamentos E sem retirada De benefícios Calma Olha o cara É advogado O cara tá metendo Louco ali Talvez É isso mesmo Mas tá tendo Mas tá tendo uma Manifestação Provavelmente Aí por Trabalhadores Que não Estão recebendo Direitos Acabei de descer Aqui do Empire States E acho que Eu vendo Eu vendo os vídeos Aqui Eu revendo Acho que Me deram Sei lá Mas não sei Não sei o que me deram Mas Eles batizaram a bebida Acho que a deles Já estavam batizadas Mas como a galera Costuma usar as paradas Acho que nem eles Não afetam Ou dá uma brisa Bem menor Ou eles me colocaram Uma dosagem Muito alta Eu não costumo Utilizar drogas Eu não gosto De balinha Nunca me deu um efeito Na realidade Só goró Às vezes É uma brisa de bêbado Eu sou bêbado Queto Mas ali me deram Uma parada Que Sei lá Nem eu me lembro Da brisa Eu só me lembrei Porque eu gravei Do celular Mas se deniza No like Compartilha esse vídeo Para os caras Da risada Então